Galera, olha quem tá aí atrás. Oi, Lívia. Fala oi com a galera. Oi, galera. Oi, meu Deus do céu. Você sabe o que eu vou comprar pra você hoje? É só na Páscoa. É só na Páscoa? Mas é ovo da Páscoa. Eu vou comprar um ovo pra você, Lívia. Um ovo de Páscoa, só pra você todinho. E você que vai escolher o ovo, pode ser? Pode. E qual ovo você vai escolher? Vou escolher o ovo. Ai, meu Deus. Quando você chegar lá, você olha, né, Lívia? É. Fala pra galera aqui, pra galera deixar um like. Deixa um like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, beleza, galera. Então a gente vai ali agora no supermercado. E quando a gente chegar lá, eu volto com vocês. Gente, a gente tá numa tempestade do nada. Meu Deus, pegamos uma tempestade. Lívia, você tá vendo essa chuva? Ah, meu Deus, tá chovendo muito. Não, Lívia, pode ficar tranquila. Aqui é só uma chuvinha, tá? A gente tá no carro, tá tudo tranquilo. Amor, você é uma tempestade? Sim, tá chovendo muito. Tá, mas vai dar tudo certo. Tá, inclusive, com bastante trânsito aqui. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, galera. A gente vai conseguir passar por isso. Nossa, acabei de passar por uma ponte. Eu acho que já tá diminuindo a chuva. Eu acho que vai ser só um susto. Tomara. Olívia, conta pra galera o que você viu agora. Eu vi um raiador. E como que ele era? Era muito alto. Eu tinha um urso e assustado. O urso tá assustado? Ai, meu Deus. Gente, eu tô ficando preocupada. Não dá pra ver nada na frente. A gente tá preso no carro. Tipo assim, a gente não consegue nem sair do carro mais. Nem parar o carro, encostar e sair. Porque aqui é uma BR. Então, não tem nem onde parar o carro. Galera, tá tipo muito forte. Olha isso. Aqui em cima tá tudo preto. Tá chovendo muito forte. Lívia, o que foi que você teve? Não fica assim não, tá bom? Abraça o seu ursinho pra você não ficar com medo, tá? Agarra ele bem forte, que a gente já vai sair disso. Ai, meu Deus. Você tem certeza que a gente vai sair disso? A gente tá entrando no pior. Meu Deus. Gente, tá piorando. Gente, olha isso. Meu Deus do céu. Meu Deus, eu não tô vendo nada na frente, amor. Onde a gente tá? Ai, eu não sei como sai daqui mais, amor. Tem uns carros que acabam do lado de lá, jogando água na gente. E aí eu tomo muito susto. Porque o carro... Nossa, tá muito forte. Os carros jogam água e aí cobrem o meu carro todo. Lívia. Tá tudo bem, Lívia? Ai, gente, ela tá com muito medo. Você tá com medo? Ai, meu Deus do céu. Olha isso, amor. Não dá pra ver nada. Ai, passei em cima de uma poça muito grande. Posso falar uma coisa? Eu tô falando que tá tudo bem pra Lívia. Mas eu tô com muito medo, só pra ela ficar mais tranquila. Eu tô tentando ir o melhor possível. Eu não posso ir tão devagar também, porque senão o carro de trás pode ser que nem vejam o nosso carro. Já tô com uns faróis ligados. Meu Deus, a chuva tá ficando mais forte. Galera, olha o provão que deu até agora. Tá dando muito provão. Vocês vão ter noção. Amor, o que a gente tá? Eu acho que a gente não vai conseguir passar no frio-mercado pra comprar ovo, não. Vamos correr pra casa. Quanto mais rápido a gente conseguir ir em casa, melhor. Gente, tá chovendo pedra. Gente, vocês vão... Tá batendo no carro. Tá caindo gramito agora, amor. Olha isso, olha. Mostra na frente. Olha isso. Olha como tá o tanto de... Meu Deus, é um tornado. Parece um tornado. Parece um tornado. Oi. Que isso? O que? Acabou de explodir um negócio ali. Meu Deus do céu. Você não viu? Não. Explodiu. Tem outro negócio ali. Amor, acabou de explodir aqueles fios de luz. Deu uma luzona azul ali. Eu não vi, eu tava tirada. Mostra aqui, mostra na frente. Gente, olha isso. A Neflina tá dando uma coisa muito forte. Meu Deus do céu, olha a ventania. Gente, olha isso. As folhas estão todas caindo das árvores. Galera, eu vou tentar sair daqui. Eu vou tentar sair, amor. Não sei nem como. Eu vou tentar sair dessa avenida movimentada. A gente precisa chegar logo, velho. Meu Deus do céu. Amor, você não conseguiu gravar com a câmera, mas explodiu. Uma caixa de luz. Parece que essas caixas que ficam no poste explodiu do nosso lado por causa do vento. E aí, tem uma luzona azul assim, ó. Olha isso aqui. Lívia, fica calma, tá? Olha isso. Deixa eu tentar abrir. Não, não abre não, Brenner. Não abre não, não abre não. Tá muito forte a tempestade. Tá tudo apagado. Olha isso, tá tocando alarme nos lugares. Calma, calma, Thiago. Onde você tá indo? Não sei. Onde você tá indo? Eu tô com medo. Entrei em quatro. Deixa eu ver, abre aí a janela. Vamos ver. Abre, abre. Só a cortina. Abre. Meu Deus. Nossa, não dá pra ver nada. Meu Deus. Olha isso. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou. Eu não tô acreditando nisso. Pula fora. Você quer ir lá fora? Não, só na garagem. Eu não tô acreditando nisso. Pera, calma. Meu Deus. Vamos lá. Pega então. Pega a blusa de frio. Vamos lá. Vamos lá embaixo. Porque a gente começou a tempestade. A luz acendeu do nada. A luz tinha acabado e agora acendeu de novo, Thiago. A luz tá acabando toda hora. O que que aconteceu? Olha isso. A luz acendeu sozinha. Sozinha. Eu tô falando sério. O pessoal tá aqui de prova. Eu não apertei nada. Porque pra acender essa luz, galera, é nesse controle aqui, ó. A energia aqui em casa tá acabando demais. Tipo, toda hora tá... Não sei se dá pra ver, galera. Agora eu vou tentar abrir um pouquinho só pra vocês terem uma ideia de como tá forte. Olha isso. Olha esse vento. Olha tudo. Nossa, tá ficando mais forte, Thiago. Meu Deus. Meu Deus, tá muito forte. Olha isso. Você tá pronto? Bora. Vamos lá embaixo? Você pôs boné? Tá chovendo. Pra não molhar o cabelo. Meu Deus. Calma, eu tenho que arrumar. Pera. Tá, galera. Eu não sei se vocês estão me vendo agora. A gente tá indo lá embaixo. Vem. Calma. Tem que ir devagar. Aqui tá tudo bem. Aqui tá tranquilo. No prédio. Mas a partir daqui já começa a ficar... Olha lá. Olha isso. Meu Deus, Thiago. Sabe o que aconteceu? Eu abri o portão lá fora. Olha. Ele abriu sozinho. A gente vai ter que fechar. Você vai lá. Eu vou ter que... Como é que eu vou nessa chuva toda? Olha. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou lá, Breno. Eu vou. Eu vou. Tá chovendo muito. Meu Deus. Thiago. Você teve coragem de ir lá? Meu Deus. Tá difícil de ter que colocar coisa pra fora. Olha as árvores. Como que elas estão. Olha isso. Lá pra trás não dá pra ver nada. E normalmente dá pra ver até lá no fundão, ó. Não tá dando pra ver nada. Gente, tá muito forte. E agora? E agora, Thiago? O que a gente faz? Vela? Acabou a luz. Mas... É. A gente vai ter que acender vela. Não tem outro jeito. Gente, agora a luz acabou de novo. Acabou de novo. Simplesmente apagou a luz. Olha isso. Não tá nada. A televisão não tá ligada mais. Você vai pegar vela? Você vai pegar vela? Pega lá, então. A gente vai ter que começar a acender vela agora. Véi, só eu e o meu irmão mais novo que estamos aqui em casa. Só a gente. A gente tá sozinho aqui. Nossos pais tão trabalhando. Minha irmã tá trabalhando. E a gente tá sozinho aqui. Tipo assim, eu não sei o que a gente faz. A gente tá sem luz. Tá durante o dia, só que não tem luz do sol direito. Olha isso. Aqui fora até que tá um pouco claro. Mas aqui dentro tá muito escuro. Eu não achei vela. Você não achou vela? Não. Nenhuma? Nenhuma. Eu não sei. Agora eu não sei o que a gente vai fazer, Thiago. Sinceramente, eu não sei o que a gente faz mais. Mas pode ter vela. Eu não sei o lugar, tá? A gente tá preso agora. Literalmente, a gente tá preso na catenata. Porque não tem como sair mais. Olha isso. Pega o drone. Meu Deus. Só assim pra sair daqui. Véi, eu tô de cara. Eu tô de cara. Não tem como. A gente ficou sabendo de shopping. Que tá caindo o teto. Tipo assim, tá uma loucura. Olha isso. Acabou de acabar a luz aqui e voltar do nada. Tipo assim, do nada. Olha isso. Mano, olha essa chuva. Véi, eu tô de cara. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo e o que a gente faz aqui. Tá todo mundo desesperado. Tipo assim, olha isso, véi. Eu tô de cara com essa chuva. Mano. Galera, olha aqui no estúdio como que tá a situação. Isso é um perigo. Olha, um monte de cabo e a água descendo, véi. Olha isso. Tá caindo água demais. Olha isso. Não, agora o que resta pra gente é comer, né? Né, Larissa? Nessa tempestade. Eu não tenho medo, eu não tenho ação. Eu não consigo comer. E agora a gente tá preso aqui, você sabe, né? Eu tenho muito medo de chuva. Ainda mais nesse lugar alagado. Alagado. Não tem como a gente ir embora. De jeito nenhum. Eu não tremei. Eu não brinco. Eu vou chorar. A gente não brinca com isso. Você vai dormir aqui com a gente? Não quer. Vai ter que dormir. Agora já era. Toma, Larissa. Tá, ela tava comendo, jantando. Olha o que você foi olhando. Olha a rua. Velho, eu tô de cara. Eu tô de cara. Eu tô de cara. Bem morto na academia, velho. Seu irmão tá na academia? Meu Deus. É, galera. Não tem jeito. E aí, Biel? Como é que você vai embora? É, tem dois lados. Tem um positivo e um negativo. O negativo é que a gente não vai embora. O positivo é que a gente vai dormir na cama do Reinaldo hoje. É verdade. Pelo menos isso. E comer também. Aqui. E comer também. Fazer o quê, né? E aí, Belinha? Como é que você... O que você tá achando dessa chuva? Entendi. Entendi. Beleza, galera. Não tô mais na casa do Reinaldo. Eu tive que dormir lá. Os meninos conseguiram ir embora de carro. Não sei como, mas conseguiram. A chuva deu uma diminuída e eles conseguiram ir embora. Mesmo com todos os estragos que tinham acontecido já no condomínio em BH. Mas eu tive que dormir lá na casa do Reinaldo porque... Enfim, eu fiquei lá pra ajudar ele com as coisas. Ajudar a Larissa e tudo mais. Eu e a Larissa, a gente acabou tendo que dormir lá. Mas eu já tô aqui na casa da minha namorada. E já tá muito melhor o tempo. O tempo já abriu, tipo assim, já não tá chovendo mais. Porém, os estragos que aconteceram em BH continuam. E são muitos. E muitos mesmo. São milhares de famílias que perderam suas casas. Estão desabrigadas. Então, tipo assim, ajuda é sempre bem-vinda. Caraca, velho. Tá muito forte, mano. É o seguinte. A chuva tá muito forte. A Lívia tá ali com a Natália na sala. E a gente não sabe o que a gente faz, mano. A gente não sabe o que a gente faz. Deixa eu ver com a Natália. Gente, eu não sei por que que tá acontecendo. Amor. Amor. Olha essa chuva, mano. O que que a gente vai fazer? Vai dar aquele barulho. Calma. A porta vai bater também. Tem que segurar a porta. Porque senão ela vai bater, mano. Vai dar barulho não. Vai dar coisa. Vai dar muito. O que que é, Lívia? Tá chovendo muito. Tá chovendo muito. Tá chovendo muito, inclusive. Não é pouco, não. Meu Deus do céu, mano. A gente vai ficar sem luz de novo. Se a gente ficar sem luz de novo, eu não sei o que a gente faz. Porque não dá pra sair agora com essa chuva. Sinceramente. A gente teria que esperar esfriar, abaixar a chuva. E isso se abaixasse. Como? Não tem como sair agora. Não tem. É impossível sair agora. De verdade. Mano, sinceramente, velho. Olha isso. Oi. Precisa pegar a bolsa da Lívia lá embaixo. Tá com uma madeira. Tudo. Tudo dela. Meu Deus. A gente não vai conseguir... Nossa senhora. A gente não vai conseguir ficar aqui sem os negócios da Lívia. Pô, mas tá lá no carro? Tá lá no carro. O carro tá lá embaixo. Você vai ter que ir lá. Como que eu vou lá, amor? Olha isso. Olha como é que tá aqui. Amor, você vai ter que ir. Vem. Olha isso aqui. Vem cá. Eu vou te mostrar aqui nessa janela. Vem. Quer ver? Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Daqui. Da janela do quarto. Olha isso. Olha lá. Olha as palmeiras. Mano, olha isso, amor. Meu Deus. Você acha que eu vou lá mesmo? Você acha que eu vou lá mesmo? Você vai ter que ir. Você acaba. Meu Deus do céu. Eu vou ter que ir lá. Olívia, eu vou ter que ir lá buscar a sua bolsa. Fica brincando, tá? Tudo bem, tá? Fica brincando com o bonequinho. Tenta deixar ela tranquila. Acalma ela. Tá? Senta na cadeira, Olívia. Fica tranquila. Eu vou lá e já volto, amor. Beleza, galera. Tô indo ali agora no negócio. Eu não sei se eu vou... De levar a mão de escada, mano. Acho que eu vou de escada. De levar a dor nessas horas. Não é uma boa ideia. Então, vou de escada mesmo. Meu Deus do céu. Vamos que vocês traguem sempre comigo. Se acontece qualquer coisa, eu tô jogando. Vamos lá. Olha isso, olha. Meu Deus. Meu Deus. Olha isso, rapaziada. Olha isso, mano. Tá muito forte. Caraca, tá molhando a câmera toda. Olha no chão, mano. Olha. Meu Deus. Tá fácil demais. Meu Deus. Tá. Eu preciso abrir o carro. Rápido. Calma. Tá tocando o carro. Tá tocando o alarme do carro. Beleza. Beleza. Agora, eu preciso achar o negócio aqui dentro, velho. Vai. Tá tudo escuro, mano. Calma. Cadê a luz do carro? Cadê? Aqui. Luz do carro. Beleza. Dei a bolsa dela. Aqui. Aqui a mochila dela. Aqui, galera. Achei a mochila dela. Beleza. Agora, eu tenho que botar aqui. Nossa. Olha isso, mano. O cara tá até correndo também, mano. Meu Deus do céu. Tá todo mundo correndo. Desliga essa luz pra não gastar a bateria do carro. Preciso fechar. Meu Deus do céu. Preciso fechar a porta, mano. Caraca, tá muito forte. Olha aqui atrás, mano. A grama aqui é de trás. Cheguei em casa, galera. E aconteceu o que eu temia, mano. Realmente, a energia daqui de casa acabou, velho. Olha só. Natália tá aqui. Tá com o flash ligado. Tá completamente escuro. Amor. Olha a mochila. Tá aqui. Tá meio molhada. Porque lá embaixo tá uma confusão, velho. É muito, né? É uma confusão. Deixa ela brincar com alguma coisa. Só pra... Só pra ela não... Entendeu? Não ficar desesperada também. Rapaziada, olha como que eu tô molhado, velho. Você vai encharcar. Eu tô completamente encharcado. Meu Deus, são até os cachorros, mano. Vou deixar os cachorros pra dentro, óbvio. Não tem como eles ficarem lá fora. Lá fora, não molha, rapaziada. Porque lá fora tem uma cobertura. Mas de qualquer modo, eu vou deixar os cachorros com a gente. Pra não ter nenhum problema de trovão. Entra, Mike. Entra. Mike, entra, Mike. Vem. Pronto. Tá tudo agora... Tá tudo agora fechado. Meu Deus do céu, mano. Luz voltou. Mano, foi só a chuva passar. A gente, claro, ligou também pro síndico do prédio e tudo mais. Ele já mandou... Quando a chuva passou, ele já mandou uma equipe olhar lá. Eu não sei se foi até o segurança pra olhar a parte elétrica. E a parte elétrica daqui do meu apartamento, ela tá bem sensível por conta dessas tempestades, sabe? Então, toda vez que acontece, cai mesmo. Não tem jeito. Então, a gente já chamou um profissional pra arrumar isso, pra ficar de boa. Tá todo mundo dentro de casa aqui, no mesmo lugar aqui. Tipo assim, eu, Lívia, Natália e os cachorros. A gente tá todo mundo só na sala aqui. Pra todo mundo ficar juntinho. Com medo, né? De, sei lá, alguma possível chuva de novo. Mas, eu acho que agora não vai acontecer mais nada. Ó, acabou de dar um relâmpago aí que vocês nem viram, mano. É isso, rapaziada. Beijão e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho